Vocês sabiam que neste exato momento existem dois objetos feitos pelo homem no espaço que poderiam durar até mais do que o próprio planeta Terra? Não? Então, sugiro que fiquem até o final desse vídeo para conhecer a incrível história do programa Voyager da NASA. Mas antes, eu queria pedir a sua ajuda dando um like nesse vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando o famoso sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Bora para o vídeo! Lançadas em 1977, as sondas do programa Voyager da NASA são hoje os objetos feitos pelo homem mais distantes da Terra. No caso da Voyager 1, ela já está a quase 24 bilhões de quilômetros da Terra, já tendo passado por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Assim como a Voyager 2, as espaçonaves carregam os célebres discos dourados, os Voyager Golden Record, que carregam uma súmula da humanidade. Isto é, ao menos aquela de 1977, quando o programa foi lançado. O material inclui saudações em 55 idiomas, sons e imagens da natureza, um álbum de gravações e imagens de várias culturas, e uma mensagem escrita de boas-vindas de Jimmy Carter, que era presidente dos Estados Unidos quando foi lançado o programa. As estimativas dos cientistas era de que os discos fonográficos poderiam durar um bilhão de anos no espaço. Mas agora novos cálculos estimam que, mesmo após trilhões de anos, as sondas podem seguir sem se aproximar remotamente de nenhuma estrela. Assim, em miúdos, o programa Voyager deve sobreviver à humanidade e ao próprio Sistema Solar.